Tu trouxe duas informações que o Fabiano Baldasso já repercutiu, já falou bem, já falou mal no seu canal do YouTube. Fica fazendo aquelas lives dele lá, interminável, entendeu? Ele é a Munique. E aí o fato é o seguinte, tem dois jogadores que foram oferecidos para o Inter, é isso? Sim. Quais? Primeiro foi o Rafinha. Rafinha foi oferecido ao Internacional, mas esse nome bateu na primeira barreira. Na primeira barreira, antes de chegar ao técnico, à comissão técnica e depois ao presidente, na primeira barreira bateu e caiu porque o Inter não considera, primeiro, não precisa um lateral direito na avaliação do Inter, não é necessária a contratação de um lateral direito. E depois nem quis evoluir para a questão das finanças, quanto o Rafinha gostaria de receber. E um outro nome que evoluiu, que passou por essa barreira e chegou até o técnico Miguel Anja Ramírez, foi o lateral esquerdo Vitor Luiz. Que, aliás, se vocês têm a memória boa, no final de 2019 o Inter tentou a contratação dele e acabou não conseguindo a contratação do Vitor Luiz. O Vitor Luiz tem 27 anos de idade, 1,89, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e está na reserva do Palmeiras. Ele não tem 1,89. Desculpa, 1,79. Não, na ficha dele está 1,80, mas em outra ficha está 1,79. Ele, assim, o que me disseram é o seguinte, que a negociação pode esbarrar na questão financeira, Baldasso, porque ele ganha muito mais que o Wendel ganhava no Inter. No Botafogo? Não, no Palmeiras. É que ele voltou com o Cisílio, mas ele pertence ao Palmeiras. Quanto o Wendel ganhava no Inter? 300? Mais ou menos. 320. 320. 320. Então ele ganha muito mais, não chega a ser o dobro. Eu calculo que ele ganha lá no Palmeiras 500 mil. E aí esbarra nessa questão financeira a situação que envolve o Vitor Luiz. Entretanto, há uma outra informação de que esse nome não foi descartado ainda, mas a preferência do Miguel Ramirez é pela contratação de um jogador estrangeiro. E aí a especulação gira em torno do nome do Ortega. Mas não dá para descartar completamente a contratação do Vitor Luiz. Eu estou procurando informações aqui e eu recebi o seguinte, ele estava emprestado para o Botafogo e o Palmeiras pagava grande parte do salário dele e o Botafogo pagava só 125 mil, que era a realidade do Botafogo na época. Então é o seguinte, provavelmente o Vitor Luiz é um lateral, e talvez por isso que possa agradar, é o lateral que o Palmeiras está disponibilizando assim, ó, paga 100 mil e o resto é o banco porque eu só não quero o jogador aqui. Não, 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 não é essa informação, o salário dele é, o custo dele para o Inter é muito alto. Mas por que emprestaram para o Botafogo pagando grande parte do salário? Talvez porque esteja no final do contrato e talvez porque não queiram a, não queiram a, a condição para o Botafogo é uma, para o Inter é outra. Mas pode evoluir para uma negociação assim, pelo que eu tenho de informação. Tá, mas o Rafinha não dá. E que bom que o Inter tem quatro laterais, pelo amor de Deus. Vai, Baldassi. O Rafinha não serve para o Inter, claro que não, né? O Rafinha não serve para o Inter. Não, o Rafinha, o Rafinha não serve para o Inter de forma alguma. Deixa eu aumentar um pouco a frase de quem joga bem. Agora eu que vou rir, né? Era só o que me faltava. O Rafinha custa 600 mil reais por mês, por si só já seria uma irresponsabilidade. Segundo ponto, a Rafinha tem 36 anos de idade. Ninguém sabe a capacidade de rendimento dele neste momento. Terceiro ponto, o Inter tem salário, Heitor, Lucas Mazetti, Vinícius Tobias. O Inter não precisa de lateral direito. Então, assim ó, parabéns à direção do Internacional por nem ter, ter dito só um valeu, obrigado meu amigo, mas não temos interesse. Parabéns à direção do Inter. E sobre o Victor Luiz, outra brincadeira, o Victor Luiz é um lateral médio. Um lateral médio que ganha 500 mil por mês, mas onde é que o futebol brasileiro chegou, cara, não vale a pena. E o Victor Luiz era reserva do Diogo Barbosa, né? No Palmeiras, depois ele foi emprestado. Não serve. O Rafinha também acho que pelo salário... É bom jogador? É, mas acho que não é prioridade do Inter hoje. É, peraí. O que é melhor, Victor Luiz ou Diogo Barbosa, Gabriel? Não dá pra jogar sem lateral? É, daí é mais complicado. Ah, eu boto um zagueiro ali, sei lá.